Oi gente, eu sou a Polly e eu vim hoje compartilhar com vocês um pouco da minha história com a medicina. Então, a ideia é a seguinte, desde a minha adolescência, creio eu que por várias passagens no hospital por conta de crises asmáticas, eu fiquei fascinada pelo mundo do hospital e tive a vontade de fazer medicina. Só que acontece o seguinte, eu não acreditava em mim mesma. E isso foi uma barreira, um impedimento durante muito tempo para que eu pudesse dar o pontapé inicial nessa jornada. Depois de cursar Educação Física pela Federal lá de Pernambuco, eu decidi que sim, eu ia fazer. E essa decisão aconteceu em 2014. O que acontece é que, desde o início, a minha mãe sempre me falava da possibilidade de fazer medicina aqui na Argentina. A gente tem família por aqui, então sempre existia essa possibilidade, mas eu sempre deixei de lado por inúmeras questões pessoais. Somente em 2017, depois de quase quatro anos, lutando para entrar na universidade lá de Pernambuco, eu decidi retornar um pouquinho a quem eu era no início desse projeto. Então eu comecei a orar, comecei a buscar em Deus aquilo que eu era antes, porque eu sempre fui uma adolescente que queria viajar, uma adolescente que queria fazer intercâmbio, que queria conhecer gente nova, idiomas diferentes, culturas diferentes. Isso sempre encheu meu coração. Só que por várias questões, eu fui deixando isso de lado. Em 2017, eu bati o pé e disse, não, vamos rever quem é essa poliana, vamos rever de fato quem eu sou, o que eu quero, para ver o que eu posso fazer a partir de agora. E todo esse processo me levou à Argentina. O interessante é que, de imediato, eu não queria sair de lá. Por incrível que pareça, apesar de ser uma pessoa que sempre gostou de viajar, de, enfim, como eu já falei para vocês, de conhecer coisas novas, naquele momento, me bateu um medo gigante. E eu disse, não, acho que não. Acho que não é esse o caminho, vou tentar ver outras coisas. No final das contas, eu fui pesquisar sobre a Argentina, fui pesquisar sobre como que era a cidade, como que era a vivência aqui das pessoas, conhecer mais como é que era a cultura daqui. Comecei a pesquisar sobre a cidade, comecei a pesquisar mais sobre a cultura, conversar com a minha família daqui. E, de repente, eu me vi encantada pela cidade, sem ter conhecido ainda Buenos Aires, porque, apesar de ter família por aqui, eles sempre iam visitar a gente. Eu nunca tinha saído do Brasil antes. E, de repente, me bateu aquela vontade louca de, sim, eu quero isso, é isso que eu decidi. Comecei também a conhecer mais sobre a UBA, a saber sobre tudo aquilo que ela representa na América Latina. E isso foi me levando a, cada vez mais, a querer estar aqui. E o fato é que, desde agosto de 2017, que eu tomei essa decisão, e já estava tudo muito acertado na minha mente. Apesar de que eu teria que fazer o Enem, porque eu já estava pago, estava fazendo cursinho ainda naquela época, mas eu já tinha certeza dentro de mim de que eu deveria estar em Buenos Aires em 2018. Com base nisso tudo, eu fiz a prova do Enem, e confesso que eu já não estava mais tão empolgada nos estudos naquela época, mas, mesmo assim, eu quis fechar esse ciclo. Acho que isso foi muito importante para mim. Eu quis fechar esse ciclo de quatro anos de tentativa. Fiz o melhor que eu pude, de acordo com o contexto que eu tinha, apesar de que eu estava muito envolvida com a questão de documentação para vir para cá, muito envolvida com a cidade já, e eu fiz, inclusive, uma viagem para cá, para Buenos Aires, uma semana antes do Enem. Não aconselho ninguém a fazer isso, obviamente. Mas eu fiz uma viagem em que eu voltei realmente faltando uma semana para a prova. E, nossa, ai não, sério, essa viagem para mim foi incrível, porque se eu já tinha me apaixonado pela cidade, olhando no Google Maps como é que era a cidade, olhando a vivência de todo mundo, quando eu cheguei aqui eu disse, é verdade, é aqui que eu quero ficar. Foi a minha primeira vista com Buenos Aires, de fato. Mas, enfim, fiz a prova do Enem, e confesso a vocês que eu acho que foi a prova mais leve que eu fiz no Enem todos os anos da minha vida. Eu brincava na hora da prova comigo mesma, eu ria, eu ficava reclamando sobre o que estava por ali, fiz a redação de uma maneira tão gostosa, foi realmente muito leve. E, dezembro, já tinha passado todas as provas, dezembro de 2017, eu vim para cá depois do Natal. Foi um choque, de fato, apesar de eu querer tanto, mas é muito difícil você sair do local onde você está acostumada. É muito difícil você sair perto da sua família, dos seus amigos, daquilo que te deixa mais cômoda e confortável, aquilo que você está acostumada. Mas eu estava super decidida a vir para cá. E, apesar da dificuldade que foi, os primeiros dias aqui, eu estava muito certa. Em janeiro de 2018, o que acontece é que saiu a nota do Enem. E, para a minha surpresa, foi muito melhor do que eu esperava. Eu tirei 790 e, logicamente, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo por tudo aquilo que eu tinha alcançado. Pela conquista na nota de redação, conquista na nota de matemática, mas, ao mesmo tempo, eu estava muito segura daquilo que eu queria. Então, quando começou o processo do Sisu, que eu coloquei minha nota, a certeza, na verdade, ela não foi embora. E, quando o resultado saiu, apesar de que muitas pessoas me perguntaram se eu voltaria, eu já estava decidida a ficar. O mais engraçado disso tudo, e o melhor para mim, foi o apoio da minha família. Porque, em nenhum momento, minha mãe ou minha avó me pediram para voltar ou me exigiram que eu voltasse. Porque, realmente, é uma loucura fazer o que eu fiz. Porque eu não estava nem inscrita na UBA ainda nesse momento. Mas, em momento nenhum, elas duas me pediram para voltar. Apenas me perguntaram se era isso mesmo que eu queria. Se era realmente ficar aqui em Buenos Aires, se era isso que eu queria. E, sim, eu respondi para elas que era isso que eu queria e que eu iria ficar. E elas foram muito tranquilas com relação a isso. E contar com esse apoio, para mim, foi fundamental, de fato. Saí uma nota, fui aprovada em nono lugar na Universidade Estadual do Pernambuco. E, sim, foi muito importante para mim. Como eu falei para vocês, eu fechei um ciclo. E, para mim, fechar um ciclo, sendo aprovada na universidade, que sim, eu faria, eu cursaria. Porque eu sei que é uma universidade muito boa. Se eu ficasse por lá, para o Pernambuco, para mim, foi importantíssimo. Porque, se antes, a Pauliana, dos 16 e 17, não acreditava que eu seria capaz de passar no curso de medicina no Brasil, alcançar isso, para mim, foi uma vitória imensa. Então, eu estava não tentada a voltar, mas eu estava muito mais certa daquilo que eu faria. Eu tinha certeza de que eu conseguiria enfrentar a barra que é fazer medicina. Eu tinha certeza de que a barreira do idioma não iria me impedir. Eu tinha certeza de que estar num lugar diferente, por mais que eu gostasse, por mais que a cultura fosse diferente, também não iria me impedir de seguir esse sonho que eu tinha da medicina. E, bem, minha relação com Buenos Aires é sempre, de fato, a melhor. Eu não me arrependi em nada de ter vindo para cá. Eu amo essa cidade. Nossa, uma das coisas que mais me deixou tranquila também é com relação à segurança que a cidade passa para a gente. Para uma pessoa que sai de Recife, de fato, vivenciar tudo isso aqui é muito novo. É muito bom. A arquitetura da cidade, a cultura, a língua, aquilo que a cidade proporciona. Porque, sim, apesar desse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, mas a estrutura da cidade, ela oferece muita coisa para a gente. Coisas muito boas, coisas gratuitas, inclusive, que a gente pode ter acesso. Desde questões de arte, a questões de próprio conhecimento profissional. É incrível como que Buenos Aires está disposta a fazer com que você tenha mais conhecimento. Tu viu só, cara? Que história incrível, velho. Eu achei que eu estava correndo, gente. Tu estava correndo em nada, velho? Deixa eu só me ver aqui também, velho. Só se eu tenho um meu, eu achei que eu vou ver se eu estou no frame contigo. Quase quando... Dá uma licença para a gente ficar junto? Vamos lá? Cara, tenho, obviamente, uma admiração enorme pela tua história. Achei muito interessante. Algumas dúvidas, assim, né? Tu acha que facilitou, tu acha que te ajudou ter feito o Enem tranquilo? De cabeça, leva de cabeça assim, ó. Eu não quero passar aqui, entendeu? Com toda certeza. Eu acho que isso foi, tipo, completamente... Com toda certeza, sim. Porque eu sempre me pilhava na hora da prova do Enem. Até hoje, na verdade, qualquer prova, é sempre a questão da insegurança. Sempre a questão do... Será que eu estou preparada para isso? E fazer o Enem tranquila... Relaxadíssimo, assim. Com o futuro já certo aqui na Argentina, para mim, foi... Beleza, beleza. Sério, muito tranquilo. Tu falou que eles te apoiaram, os teus pais, os teus avós, tal, quando tu decidiu não cursar a medicina lá no Brasil e cursar aqui, viver aqui em Buenos Aires. Até porque eles já tinham passado pela fase de tu ter decidido vir para cá, né? Como foi nesse primeiro momento, assim, antes mesmo de tu ter feito o Enem e aprovado, falar para eles, olha só, eu decidi, quero sair, quero ir para a Argentina. Foi difícil para eles também? Foi difícil convencê-los? Isso? Assim, minha avó, ela é um pouco mais insegura também, mas minha mãe, ela é completamente jogada à vida. Então, tudo que eu me meto a fazer, ela faz. Aí sai, vamos embora, você quer, a gente vai, a gente faz. Até hoje, ela é assim. Então, eu acho que só tive apoio desde o início. Que maravilha. Só tive apoio, de fato. Uma coisa que eu agradeço bastante é esse apoio que elas me dão até hoje. Cara, que maravilha. É muito importante mesmo que a família apoie, que esteja junto com a gente nesse momento, né? Porque realmente, cara, é algo difícil, algo pesado de se fazer, ainda mais largar tudo, ainda mais largar tudo de algo que tu está lutando tanto para conseguir, cara. Isso é, tipo, um passo de fé que eu não consigo nem explicar o que é. Algo que tu lutou quatro anos, quando tu chegou. Não, é loucura. Nossa. Não, é loucura, sério. Vemos como vemos, é loucura. Mas assim, é uma loucura muito boa de fazer, de fato. Porque, cara, a pessoa que eu sou, a pessoa que Deus me fez, é para isso, sabe? Não era para eu ficar no local, criar raízes naquele local para o resto da vida. Era de realmente explorar o mundo, e o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. E eu só tenho a agradecer, de fato, por ter tido essa oportunidade. E não acredito que a Argentina é o final da trajetória, de longe. Não sei se eu quero voltar para o Brasil. Todo mundo me pergunta, não sei se eu quero voltar para o Brasil. Não sei se eu quero ficar aqui também depois de formar, não sei. O mundo é muito grande, tem muitos países para conhecer. Mas, cara, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu mesmo, sua história é muito inspiradora, é muito incrível. E, gente, obviamente, se vocês querem vir para cá, como ela, assim, com a cara, com a coragem, não importa se tem tudo garantido ou nada garantido lá no Brasil. Mano, falem com a gente, está tudo certo. Qualquer coisa, temos aí vários vídeos explicando como se faz, explicando como se vive aqui na cidade, e vários outros pontos aqui na cidade também, para vocês conhecerem um pouquinho do que é essa maravilha. Porque eu sou apostada para o Buenos Aires, agora eu sei que tu também é, né? Com todo meu coração, tenho certeza. Você só vem, cara. Como diz a Maria, vem, papai. Só vem. Segue a gente aqui, também se inscreve aqui no canal e segue a gente no Insta, porque todo dia lá eu faço live. Na verdade, agora é de segunda à quinta-feira. Nath, querida, alguma dúvida? Ficou com dúvida? Certeza, Nath? Mesmo, mesmo? Mesmo. Não, vai perguntar depois, hein? Não, não. Eu vou te dar um pouco. Tá bom. Beijo, gente. Até mais. Beijo, Polly. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.